Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou antropólogo, doutor em antropologia social e eu fiz uma pesquisa de campo prolongada com o povo indígena Chavante e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a educação junto ao povo Chavante Os Chavantes são aproximadamente 15 mil pessoas, hoje, vivendo em terras indígenas ao longo do leste do Mato Grosso e eles falam uma língua do tronco macrujê chamada Uemreme, que isso quer dizer língua de gente Eles se autodenominam Uem, é uma palavra que quer dizer gente e que essa autodenominação pode incluir, às vezes, outros povos indígenas e se opõe ao que eles chamam de Warazu, que são os estrangeiros, que são principalmente nós, os não indígenas Então, eu como Warazu, quando comecei a minha pesquisa com eles, eu precisei aprender a ser gente com eles Isso foi um aprendizado que envolveu muitas práticas e técnicas diversas que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre Essa gravata é uma gravata de uso cerimonial, muito formal, muito apreciada pelos Chavantes Assim como uma pessoa do sexo masculino, eu fui introduzido ao sistema de classes de idade dos Chavantes que é uma maneira de se organizar através de idades, que eu vou explicar para vocês E ela separa também do convívio os homens e as mulheres Então, por causa disso, eu vou falar muito mais sobre o aspecto masculino da educação Chavante Só que, ao mesmo tempo, falando sobre isso, a gente pode ter uma ideia de como a educação Chavante que é baseada na castidade dos adolescentes, ela se opõe à maneira como os nossos adolescentes masculinos são criados, de alguma forma A educação Chavante já começa pela brincadeira Uma antropóloga que trabalhou com os Chavantes, a Nacil Lopes da Silva Ela notou, ela afirmou que as crianças participavam brincando dos rituais dos adultos para brincar e também aprender E esse aprendizado é um aprendizado baseado na performance ritual Então, as pessoas atuam naqueles ritos, elas observam os ritos sendo constantemente repetidos É um mecanismo de memória E, ao mesmo tempo, cada rito se adapta à situação presente Então, existe uma relação entre memória e experiência que as crianças são incentivadas a colocar em prática imitando diversos comportamentos dos adultos usando as pinturas que eles usam nas festas e nos rituais aprendendo a imitar as danças os cantos as técnicas de lidar com materiais de tecer uma cesta, por exemplo de usar tintas e as sensações dos vegetais o preparo de ornamentos inclusive a força física necessária para se realizar um ritual que para os Chavantes os rituais são uma forma de demonstração de esforço físico principalmente sendo cantados e ensinados diariamente sobre o sol Então, é uma disciplina corporal que as crianças vão aprendendo brincando É curioso que a palavra Chavante que eles usam para ritual é a mesma palavra que eles usam para jogo e brincadeira que é a palavra dató e o dató é um elemento muito importante da organização daquilo que eu falei para vocês um pouco antes dos grupos e classes de idade é uma forma de organização um tanto complicada complexa e isso mostra o quão sofisticado é o pensamento do povo Chavante aqui eu desenhei mais ou menos um esquema para vocês entenderem como que funciona o sistema de classes de idade então, essas classes de idade elas são grupos etários como se fossem times que são fixos são sempre os mesmos são oito times os times se chamam traduzindo assim para o português o time do milho o grupo do pequi o grupo da pedra chata o grupo flecha o grupo do peixe listrado o arbusto de coco raio de sol e do estrume então, são oito grupos divididos em duas metades que são antagônicas e esses grupos vão se alternando no tempo então, cada nova geração ela entra para um grupo desses e essas pessoas que entram para esse grupo elas vão envelhecer dentro desse grupo e no futuro esse grupo vai renascer novamente através da casa dos adolescentes então, a gente tem aqui no presente da vida ritual dessas classes os grupos mais importantes são os grupos no qual estão os padrinhos os jovens que já saíram da casa dos adolescentes e os adolescentes então, esses grupos são antagônicos os padrinhos apoiam os adolescentes e ajudam eles de diversas maneiras são eles que cuidam dos adolescentes dentro da casa dos adolescentes que é um local onde esses garotos com uma idade relativa um pouco variada eles passam um período de 3 a 5 anos juntos separados do resto da aldeia e separados também do contato feminino porque existe uma necessidade de manter a castidade desses rapazes esse sistema de classes de idade influencia outras maneiras da educação presentes hoje no modo de vida chavante como a escola pública por exemplo dentro da aldeia porque é muito comum que os padrinhos dos adolescentes sejam também os professores dessas escolas e é curioso porque na sala de aula os meninos acabam tendo que se misturar com as meninas então, a gente pode até entender do ponto de vista chavante a presença dos padrinhos como professores dentro da sala de aula que seria para cuidar dos adolescentes e fazer com que cuidar para que eles não não façam nada de errado dentro da sua conduta sexual casta essas classes de idade elas também elas são elas servem para segundo chavantes quando a pessoa entra na casa dos adolescentes ela começa a lidar com gente bem variada que não é uma pessoa da sua família com que ela morava na sua casa outros garotos de uma idade semelhante e também os seus padrinhos e lá eles tem que aprender então a controlar seus conflitos eles fazem isso através de rituais lutas lutas lúdicas e também tem que aprender uma coisa importante que tem a ver com os rituais chavantes que é aprender a suportar a dor suportar o cansaço um elemento muito mais importante também é a audição para os chavantes então na casa dos adolescentes os garotos precisam aprender a ouvir esse é o ensinamento principal e lá eles ouvem as histórias ouvem sonhos cantos cantos que os padrinhos ou homens mais velhos aprendem através de sonhos em contato com diversas entidades pode ser em contato com antepassado pode sonhar com algum parente distante um animal ou mesmo uma entidade do além que ensina esse canto que eles pegam e eles vão e transmitem para os adolescentes os adolescentes precisam assim imitar o canto muito rapidamente essa capacidade de audição e de imitação rápida eles ensaiam rapidamente o canto e já saem para a aldeia para cantar à noite esse canto que eles aprenderam a importância da audição ela é tão marcada nesse período que quando os jovens vão sair da casa dos adolescentes para se tornarem adultos eles passam pelo ritual de furação de orelha ali eles têm que suportar a dor da furação de orelha e de todas as danças e extenuantes e esse furo de orelha dá para eles um brinco no formato cilíndrico que concede para eles a potência sexual masculina de poder gerar outras pessoas de poder ter filhos inclusive existem brincos especiais que são escolhidos para ter filhos homens filhos mulheres então a importância desse brinco para a reprodução da pessoa chavante é muito grande também eles aprendem aí o que os chavantes chamam de remanapredo que quer dizer respeito é um modo de vida maduro educação respeito contenção sexual e esse respeito eles eles encontram no exemplo dos seus padrinhos então os padrinhos também tem que ter um bom comportamento que vai servir como exemplo a ser imitado nessa educação mimética que os chavantes tem então eu quando comecei também a interagir com eles fui instigado a agir dessa maneira a imitar a aceitar e isso passa sobretudo pelas práticas corporais pela alimentação pela participação dos rituais pelas técnicas de confecção de construção de caça de coleta eles levam a gente para ir no mato para buscar um remédio ensinam como encontrar aquela planta como usar são conhecimentos transmitidos de uma maneira pessoal e isso é importante porque para os chavantes a palavra pessoa da roibá ela quer dizer também corpo então a formação da pessoa está muito ligada com a formação do corpo tornar-se uma pessoa humana gente está ligada diretamente na transformação corporal e isso pode ser feito inclusive na relação com estrangeiros eu como um estrangeiro me transformando em gente para os chavantes e o aprendizado que os chavantes tem sobre o mundo ser feito diretamente com os estrangeiros a mitologia chavante ela fala muito sobre histórias do aprendizado de ritos técnicas diversos conhecimentos com estrangeiros eles contam histórias por exemplo de observação de estrangeiros outros índios outros povos dançando na mata e assim eles aprendem como é aquela dança aprendem um novo ritual eles também aprendem cultivo de plantas tem mitos que falam sobre o cultivo de plantas ensinado por animais ou por pessoas de uma outra de uma outra realidade transversal e assim esses conhecimentos a importância deles é a importância do saber fazer então por exemplo tem uma história importante que é a história do roubo do fogo da onça que numa época mitológica os chavantes ainda não sabiam usar o fogo e a onça é que ainda era ser humano então nesse momento os animais e os seres humanos não se distinguiam e a onça era o único ser humano que sabia usar fogo o problema é que ela não sabia fazer o fogo ela tinha o fogo guardado e ela pediu para um menino que ela salvou que ela alimentou com comida assada para que ele não revelasse aquele segredo só que ele revelou o segredo e os chavantes transformados em animais roubaram esse fogo e chegaram na aldeia e distribuíram ele do centro para todas as outras casas então o conhecimento chavante ele tem essa necessidade também de ser redistribuído e hoje eles só garantem a manutenção desse conhecimento porque eles aprenderam a fazer eles não tem lá guardado o fogo e quando for roubado por alguma entidade ele não vai mais ser usado diferentemente da onça agora os chavantes não eles sabem fazer o fogo e sabem reproduzir esse fogo enfim para os chavantes a tradição e a novidade estão intimamente ligadas num processo de diálogo os antepassados e os estrangeiros também tem uma relação muito íntima e a importância do saber fazer pela imitação pelos processos corporais ativos pela competição lúdica pela coragem sobretudo pelo respeito são elementos fundamentais da educação chavante e do processo de alguém poder se transformar em ser humano em gente muito obrigado pessoal tchau